Oi, oi minha gente, vamos para uma quinta-feira aqui na roça, vamos lá? Ei, percebeu que eu estou deixando o cabelo crescer? Eu já começo apresentando para vocês a nossa cozinha de taipa. Ó gente, tudo brilhando nas panelas, tudo limpinho. E tem que ter, né, aquele bom fogão a lenha que está todo vapor, cozinhando feijão, arroz, eita, coisa boa! Já tem que comer para encher o bucho, engordar. As trabalhadoras, tudo aqui na porta esperando comida, ó. Aí, ó, guiné, galinha, frango, gaga, gaga, tudo aqui. Esses guiné pirracentos, minha gente, estão pirracentos. E vamos lá fora um pouquinho. Minha gente, está um calor aqui na Paraíba. Um calor, um calor, um calor de sapo caia, tudo. Eita, Deus! E hoje a minha cunhada e a minha sogra tirou... Minha cunhada e minha sogra tirou o dia para lavar roupa. Lavaram bastante roupa. Vamos dar uma voltinha com a minha motinha que eu comprei trabalhando para a internet. Sou muito grato a Deus e a vocês. Eita, Deus maravilhoso, dono desse céu lindo. Deus é pai! Ele é maravilhoso, ele é pleno. Minha gente, olha, já começou a nascer a cerola de novo. Daqui um dia tem bastante cerola. Essa é bem pequenininha, viu, gente? Bem pequenininha, mas tem umas grandonas também. Tem umas grandonas. Agora, vamos lá, né? Dê uma voltinha. Vou aproveitar a chupar uma cerola que está doxinha. Ui, uu, 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 uu. Uu, 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 uu. É vida